O Ânimo e o Espírito para essa sequência, essa reta final? O Ânimo está muito bom, e até porque nem poderia ser diferente, né? Você vê que o quarto colocado tem um ponto na nossa frente. Então tem muita coisa. O líder do campeonato tem sete pontos. Faltam 21 pontos a serem disputados. Tem muita coisa em jogo. Até porque eu sempre lembro a situação deles de dois meses e meio atrás. Então, a situação melhorou muito. O Grêmio tem um objetivo. Aquela luzinha no final do túnel, eu continuo falando que ela está bem forte. O ano da rapaziada está muito bom. Eu procurei levantar a cabeça deles depois do Grenal, porque todo mundo sentiu que nós poderíamos ter ganho aquele jogo. Então nós cometemos alguns erros. Eu vou conversar com eles lá no Rio, entendeu? Agora, dei os parabéns e dei parabéns novamente para eles hoje de manhã por tudo que eles fizeram durante o jogo. Não é fácil você jogar um Grenal, clássico da Quias. E no meu entender, eles jogaram muito bem. E o Grêmio só não foi o vitorioso daquele jogo, com tudo a respeito ao Internacional, porque o Grêmio não soube aproveitar as oportunidades que nós poderíamos ter matado no jogo. Renato, como é que vai ser a programação do Grêmio nesses nove dias fora? E o que pode ter de vantagem em ficar um pouco fora daqui, treinar fora? E por que o Adilson não entrou nessa lista? Ele vai cumprir suspensão, mas o Hockenbach também. O Hockenbach está viajando. Eu quero saber o que aconteceu. Não, eu explico para vocês. O Fábio, ele só dá sequência no treinamento com o pessoal lá. Não precisa forçar muito, porque é um jogador que vem jogando, que vem se desgastando bastante. Está no final de temporada, eu conversei com ele ontem, deixei ele à vontade, se ele queria viajar ou não. Ele preferiu viajar e estar junto com o grupo. O Adilson já vai ficar, porque é um pouco diferente, porque o Adilson já não vem jogando. Então, ele precisa ficar aqui e intensificar um pouco mais o trabalho físico dele. Isso não quer dizer que depois do jogo ele não vai viajar, entendeu? Então, foi por isso. E ficar lá, eu conversei com a diretoria, eu coloquei as minhas ideias. Não é porque é o Rio de Janeiro, mas para viajar para Goiânia é meio complicado. Então, do Rio de Janeiro para Goiânia, nós estamos aí do lado. E voltar para cá mais duas horas de voo para depois ter que voltar mais seis, sete horas de voo, é bastante desgastante. Até porque domingo vai ser folga para eles. Não só porque nós estamos no Rio, até porque se nós estivéssemos aqui também, para eles poderem votar. Então, essa folga já tinha dado para eles. Então, praticamente, a gente está evitando de voltar para cá dois dias e ter que voltar para Goiânia, até porque os voos para ela são bastante complicados. Na próxima terça-feira é feriado, de repente o aeroporto lotado, dá uma zebra no avião atrasar. A gente vai ainda na segunda-feira para Goiânia. E para ter o grupo junto, porque essa semana é muito desgastante. Nós tivemos o Grenal, vamos jogar nessa quinta-feira. E depois vamos jogar novamente na próxima quarta-feira. Então, eu preferi segurar o grupo mais junto. Tanto é que na volta de Goiânia nós vamos voltar para o Estádio Olimpo, treinar. E à noite eles vão para a concentração. Dois dias antes do jogo. Por quê? Porque a gente sabe que esses três jogos, desde o Grenal, são bastante desgastantes. viagem, tudo, o que importa para a gente nesses dois próximos jogos, dois jogos difíceis fora de casa. E depois na volta para jogar contra o Ceará também, o jogo é muito difícil. Então, quanto mais junto, quanto menos desgaste tiver com o grupo, melhor. Por isso que a gente vai ficar direto para não ter do desgaste das viagens. Renato, queria saber de ti, da importância. A cultura sertaneja mudou. Diz que a gente vai fazer um trio agora, Renato. Vou trazer uma camiseta de esporte interativo para ti. Não tem problema. Vocês cantam e eu toco. Pode ser, pode ser. Cuidado, hein. A ficha não caiu, agora a ficha não caiu. Vai. Tudo bem. Eu queria te saber de ti a importância desses dois próximos jogos para os planos do Grêmio, que são duas partidas fora de casa contra adversários, um lutando contra o rebaixamento, o outro pela liderança. Eu queria saber de ti a importância desses planos. Foi importantíssimo. Eu, quando cheguei aqui, o meu discurso para o meu grupo foi exatamente em cima disso. O Grêmio estava em penúltimo lugar e falei, não vamos deixar para as últimas rodadas. Daqui a pouco vão estar faltando sete, oito jogos. E eu coloquei isso para eles. Ah, daqui a pouco o jogador pensei, ah, mas faltam ainda sete jogos. Sim, sete jogos. Aí você vai ver na tabela que você precisa ganhar cinco e empata um. Aí você vai pegar adversários que estão brigando pelo título, adversários que estão brigando pela Libertadores, pela Sul-Americana, e adversários que estão brigando contra o rebaixamento. É o que está acontecendo hoje na tabela. Então, você falou, colocou bem. Próximo jogo, o líder do campeonato está brigando pelo título. Logo em seguida, a gente vai pegar o Goiás com a corda no pescoço. Quer dizer, pelo que o Grêmio está pensando no campeonato, são jogos. Não que os outros não sejam, mas são jogos determinantes para realmente colocar o Grêmio na briga, pelo menos para uma vaga na Libertadores. Dois jogos importantíssimos. Lógico que eu queria muito seis pontos. Se o Grêmio ganhar seis pontos, o Grêmio vai brigar pelo título. Pode ter certeza. Mas, isso é na teoria, na prática é um pouco, é bem mais difícil. Então, vamos degrau a degrau, como sempre. O próximo jogo, o Fluminense, é o líder do campeonato, tem todo o nosso respeito. Agora, o Grêmio continua pensando grande também. A gente sabe que nós vamos encontrar bastante dificuldade. Não é fácil jogar contra o líder no Rio de Janeiro, mas o Grêmio também está bem. E o Grêmio precisa trazer pontos fora de casa para ele continuar sonhando, pelo menos com uma vaga na Libertadores. E aí E aí E aí Obrigado.